Olá, confira as ofertas de hoje em magazineluisa.com aqui no seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja muito bem-vindo! Smart TV LED 43 polegadas Philips Full HD com conversor digital de 1799 por 1299. Conjunto de panelas Tramontina Turim antiadriente 5 peças de 169,90 por 132,91. Panela de pressão elétrica Philips valida capacidade de 5 litros com timer de 339,90 por 288,90. Aspirador de pó e água Electrolux de 329,90 por 189. Kit Philco com liquidificador e batedeira de 399 por 298. Smartphone Motorola Moto G6 Plus de 1799 por 1049. Jogo de panelas Tramontina antiadriente de alumínio 10 peças Turim de 399,90 por 227,91. Vaporizador de roupas Black & Decker de 169,19 por 119. Jogo de potes hermético Electrolux com tampa 10 peças de 129,90 por 59,90. Aparelho de jantar e chá 20 peças Biona Cerâmica de 199,90 por 123,41. Sofá retrátil e reclinável 4 lugares Next Sofás de 1899 por 989,99. Cozinha compacta Itatiaia Lia com balcão, nicho para forno ou micro-ondas, 8 portas e uma gaveta de 999,99 por 539,99. Purificador de água com painel Touch Bivolt Electrolux de 799,99 por 459. Liquidificador Philips Valita 5 velocidades com filtro de 199,99 por 131,96. Smartphone Motorola G7 Play de 999,99 por 719,10. Aparelho de jantar 20 peças Evolux Porcelana de 269,90 por 159,90. Jogo de panelas Tramontina antiadriente alumínio 8 peças Turim de 399,99 por 313,41. Mixer Mallory 3 em 1 com copo de 129,99 por 89,90. Bicicleta Houston Aro 26 21 Marchas de 449,99 por 379,91. Jogo de potes de plástico Electrolux com tampa 4 peças de 79,90 por 24,90. Smartphone LG K11 Plus de 1099,00 por 674,10. Cozinha Compacta Madeza Smart com balcão 9 portas e 2 gavetas de 999,90 por 629,90. Guarda-roupa casal com espelho 3 portas de correr Carioca Móveis de 1.399,86 por 699,91. Conjunto de assadeiras de vidro Marinex 3 peças de 109,90 por 59,90. Aparelho de jantar 20 peças Evolux Porcelana de 269,90 por 159,90. Smart TV 4K LED 50 polegadas Philco com conversor digital de 2.799,00 por 1.799,00. Mais ofertas a seguir ainda nesse vídeo. Lembrando que você pode participar do nosso canal através de comentários. Deixe a sua sugestão de produto e escreva pra gente. Faça como Gersélia Costa. Obrigada Gersélia pela participação aqui no canal Sofia TV. Cozinha completa compacta Amadeza Emily com armário e balcão de 699,00 por 429,90. Jogo de taças de vidro 12 peças Nadir Lírio de 119,90 por 69,90. Aparelho de jantar com taça 16 peças Duralex de 139,90 por 78,90. Jogo de panelas Tramontina antiaderente inox com 4 peças Mônaco de 519,90 por 422,91. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento com mais ofertas. Lembrando que se você estiver inscrito e com o sininho ativado e ainda se não estiver recebendo as notificações, por favor, dê uma olhada na nossa página no final da noite, tá bom? Muito obrigada pela companhia, vem novidade pela frente. Espero que você goste. A gente está preparando com muito carinho pra você. Até a próxima. E até a próxima.